A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais consistente e firme na direção dos valores espirituais que nos ajudarão a nos libertar de mazelas antigas e crescer em direção a Deus através da evolução espiritual, conquistando a verdadeira felicidade. Hoje, vamos entrar num tema da Lei de Liberdade, que é o capítulo décimo do livro terceiro de O Livro dos Espíritos. O tópico chama-se Escravidão. E hoje vamos estudar as perguntas 829 e 830. Para esse estudo, contamos com a presença de Jorge Guerra. Olá, queridos ouvintes, que o Cristo possa iluminar o nosso estudo. E temos também o tio Renatinho. Queridos ouvintes, que a paz do Senhor esteja conosco. O tio Renatinho, eu acho que o meu neto mais novo está mais alto que ele, viu? Sério. Sério, acredite se quiser. Com certeza. Filho daquela garota que te encontrou na UERJ e berrou no meio do corredor. Tio Renatinho! Eu vi a foto dele. Ele está muito grande. Eu já vi que lá em casa o pessoal parece que estão achando esse pó, viu? Ele é o responsável. Eu não. É genética, meu filho, o negócio é esse. Bom, gente, não nos alongando mais, vamos ao estudo. A pergunta 829, que abre o tópico escravidão, eu vou formular para o Jorge Guerra. Bom, os Espíritos respondem a nós que toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Bom, então a gente percebe que eles dizem claramente que é uma consequência da nossa imperfeição. Uma consequência da nossa ignorância em ver ainda o outro como um objeto, uma ferramenta ou qualquer coisa do gênero. E assim, analisando esses homens com uma visão puramente material e não espiritual. Se soubessem que ali habitam, como falavam que não tinham alma, os escravos, assim como as mulheres em certo momento também não tinham alma, coisa que hoje para a gente é absurdo, graças a Deus e ao progresso. Então os homens, como não tinham alma, também não conseguiam ver que ali havia um espírito também em progresso. E muitas vezes se usavam desse artífice para poder escravizá-los. E isso é realmente muito triste. E muitas vezes troca-se o papel justamente para aquele que um dia escravizou passar por situações semelhantes e ver o quanto nós erramos e ver o quanto nós precisamos ainda progredir. Tem uma nota de Kardec aqui, que ele diz o seguinte, A lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Tio Renatinho, o que você teria a considerar a respeito? Eu estava pensando enquanto o Jorge falava em Emmanuel, as causas estão no egoísmo e no orgulho. Se bobear nós, ainda estamos nesse processo, de vez em quando acabamos entendendo que o outro deve mais trabalho do que nós. essa busca. O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior é amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente caminhar bem nessa direção, a gente vai olhar o outro como o outro deve ser visto, como o nosso próximo. Enfim, é um processo. Eu acho que a gente está caminhando. É interessante uma coisa. Me veio à mente agora aqui, a partir da exploração de vocês, um raciocínio. Pode-se dizer que a ideia da escravidão, institucionalizada como era na época de Kardec em alguns países, hoje repugna a mente de qualquer pessoa. Então, todos nós, hoje, rejeitamos a ideia da escravidão. É um sinal de barbárie. Mas é o caso de a gente perguntar. Nós temos um teatro de atuações dentro dos nossos lares. E aí é o caso de perguntar. Até que ponto nós ainda temos uma atitude escravista com relação àqueles que fazem parte da nossa vida cotidiana, da nossa intimidade e da nossa família? Eu faço a pergunta que é para a gente parar e refletir. até que ponto nós ainda temos resquícios desses atrasos de comportamento e que nós não assumimos institucionalmente, mas nós ainda temos a nível pessoal. Nós três aqui somos homens, adultos, e temos que parar e refletir até que ponto nós ainda também nos escravizamos nossas filhas, nossas companheiras, nossas mães. Eu estenderia até para o nosso local de trabalho, né? Também. Os nossos subordinados. Subordinados. Os subordinados também. Quando a gente sujeita alguém às nossas vontades, né? Às nossos desejos, quando a gente limita o livre-arbítrio de alguém, de certa forma a gente está aplicando, né? Essa escravidão. E eu fico pensando que como o progresso é gradual, como ele é lento, ele é moroso, mas ele acontece, nós temos ainda, sim, tanto resquícios de violência, tanto resquícios de esse pensamento, né? De escravidão. Mas também, assim, a gente percebe que a mudança ocorre em passos diferentes para cada um, né? Tanto que eu abri aqui o feed de notícias, né? Procurando questões de escravidão, porque há poucos dias eu vi uma situação de escravidão onde a mulher vai receber cerca de um milhão parcelado em várias vezes, né? Porque passou 29 anos sendo escravizado por uma mulher que a adotou. E aí, seguindo o feed, o Ministério Público do Trabalho estava investigando casos de trabalhadores. 11 trabalhadores foram resgatados em uma fazenda a 400 metros de Teresina. Isso agora, 2019. Então, vejamos que ainda existem aqueles irmãos que permanecem ainda com esse sentimento e vão precisar saudar esses débitos. Talvez não mais na Terra, porque estamos progredindo. Aí é que está. A gente para e reflete, percebe o seguinte, esses que ainda estão nessa condição de barbárie são aqueles que realmente ainda recalcitram no processo de aprendizado do viver. E aí, nós temos que compreender o seguinte, a nossa responsabilidade de dar exemplo e trabalhar o nosso íntimo é muito maior do que possamos imaginar. Nós temos uma responsabilidade pessoal, porque o Espírito não pode dizer eu não sabia. nós sabemos. Então, embora nos cause espécie o comportamento do outro, nós temos que compreender que muito mais espécie deve causar em nós uma tendência que identifiquemos em nós de cometer esse tipo de erro. Então, as coisas aí, é válido analisar o que acontece à nossa volta. Mas é válido também tomar a experiência para a nossa reflexão e aplicação prática no nosso próprio cotidiano. aprendemos com os nossos erros, porque não aprender com os erros dos nossos semelhantes. Sem julgamento, porque nos cabe. Sem julgamento. Não nos cabe. Sem julgamento. Temos que compreender que são ainda Espíritos comprometidos com a lei da mesma maneira como o nosso passado também nos recomenda. Nós erramos muito. Não nos surpreendamos. Nós, Espíritos, temos responsabilidade muito maior. Não é à toa que o Renatinho diz que a boca, o ouvido mais próximo da nossa boca qual é o nosso próprio ouvido. Então, quando nós falamos de doutrina, temos que entender que estamos falando não é somente para o outro, estamos falando para nós. Você lembrou o Hélio, né? O nosso passado não nos recomenda. Exato. E aí, vamos ouvir a nossa vinheta para dar sequência. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Então, dando sequência ao nosso trabalho, vamos ouvir o tio Renatinho. Vocês não estranhem não, viu? Detalhe, o Renato, ele é mais jovem do que eu. Mas aqui, ele foi evangelizador das minhas filhas. Então, ele tem um peso todo especial na minha vida porque aquele negócio, se as minhas filhas hoje têm uma escala de valores, é porque tiveram um professor que lhes transmitiu realmente essa escala de valores não por palavras, mas por exemplos. não é à toa que ele é chamado de tio Renatinho até hoje, elas são adultas, já têm filhos, mas ele continua sendo o tio Renatinho. Tá? Eles eram pequenininhos. É. Mas elas eram pequenininhas naquela época, né? O negócio é esse. Então, realmente, marca. Ele é uma pessoa marcante. que eu diria para vocês o seguinte, os evangelizadores são a grande vacina contra a perversidade do mundo. Porque eu vejo o trabalho dos evangelizadores em geral e em particular nas casas espíritas a evangelização deve ser fundamental porque é o futuro que está sendo trabalhado. Eu acho que quem leva o evangelho, independente da instituição, leva a mensagem do Cristo, ele está mudando o mundo de alguma forma. Exato. Então, na pergunta 830, tio Renatinho, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que desaproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural? essa atinge a todos nós. Os espíritos responderam o seguinte, o mal é sempre o mal e nenhum dos vossos sofismos fará que a má ação se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. E aí, isso nos pega. Nesse cuidado que você trouxe para a família, para o nosso local de trabalho, que faz com que, às vezes, a gente falseie um pouco. Não, não estou sendo um cara que está impondo ou que está cerceando. Afinal de contas, tem que ser assim e aí a gente justifica, ou porque eu sou o chefe da família ou porque, hierarquicamente, tenho que tomar as providências. Enfim, o que vai valer sempre é a intenção e a intenção que enxerga é Deus. Então, é essa intenção que a gente está trabalhando. Nós estamos num planeta e reencarnamos para, ainda precisamos ver exemplos. Você citou no feed, tem companheiros. E em que que isso nos ajuda? É como é que a minha emoção está quando eu vejo uma situação dessa. Me incomoda muito? Se me incomoda, ainda está comigo. Se eu já consigo olhar a atitude, e como a gente fez um pouco aqui, e já começa a entender que tem a ver com a evolução daquele ser, por isso que ele ainda se comporta dessa forma, a gente também está melhorando. Então, o fato de ter na gente, é importante que esses exemplos ocorram para a gente também, como o João falou, precisamos dar o exemplo. mas vamos aprendendo também, porque se eu fico muito revoltado com as coisas, é porque aquilo ainda está em mim. A gente sempre fala, incomodou do eu, o incomodo é seu. É, existe uma coisa aí que a gente merece refletir, né? Nós realmente não somos melhores do que ninguém, e também tem um detalhe, cada um só pode dar aquilo que tem, e cada um só tem aquilo que deriva daquilo que ele é. João Batista hoje, será que é o mesmo João Batista de 30, 40, 50 anos atrás? Com certeza não. Como disse Martin Luther King, não somos o que gostaríamos de ser, não somos o que devemos ser, mas graças a Deus não somos mais o que éramos. Não é? E é interessante o seguinte, quando você institucionalmente tem uma legislação que é expúria, que é condenável, a lei humana muda, a lei divina não. como está dito aqui, o mal é sempre o mal. Mas lá. Com certeza. Não exime a culpa de ninguém, né? O fato dele tratar bem um escravo, porque ele ainda está escravizando, né? Mas, existem casos, até como do Luiz Gonzaga Pinto da Gama, que foi um advogado negro, acho que, se não me falha a memória, o primeiro advogado negro, e que derivou de uma família que alforriou e deu estudos a ele, né? O famoso Luiz Gama. Luiz Gama, exato. Então, está aí uma condição diferente da qual a família tratava esse espírito, né? Esse ser. Não via apenas como um objeto, como uma ferramenta qualquer. E deu oportunidade de estudo e ele, inclusive, foi um grande percursor do ato da alforria, né? Da... 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 Da abolição da escravatura. Que aconteceu em 1888. Mas, é interessante ver que o progresso, ele acontece de forma gradual mesmo e a gente acompanha ele através das leis, né? Através da lei Eusébio de Queiroz, quando já não podia ocorrer o tráfico negreiro. Depois, veio o ventre livre, aqueles que já... que nasciam negro, já nasciam livres. Livres, entre aspas, né? Vamos colocar uma aspas aí, porque não era bem assim. É... Lei do Sexagenário, depois, que aquele que tinha mais de 60 anos já... Já não sofreria tanto aí com a escravidão, entre aspas, também. E eram poucos. E eram poucos, é. Então, eram poucos que sobreviviam até lá, né? Então, a gente vê que o passo é lento mesmo, mas ele acontece. E que bom que hoje a gente já se assusta, que hoje... Que bom que a gente já tem uma consciência que nos traz um... um tormento quando a gente vê uma ação, né? De escravidão, assim. Acho que talvez o melhor exemplo pra gente se lembrar dessa turma toda foi dado pra Princesa Isabel Redentora. Quando foi perguntado pra ela que sabia, que só sabia que iria perder a coroa porque os escravocratas eram uma espécie de maioria dentro da sociedade daquela época. Ela disse mil coroas tivesse, mil coroas eu daria para conseguir abolir essa mancha do país. E realmente pagou o preço. Um ano depois da abolição da escravatura veio a república e aí virou história. O mais importante que ela fez aquilo que deveria fazer. e nós devemos refletir a respeito disso no sentido de o que isto faz diferença para nós espíritas. Porque quem lê o livro Brasil Coração no Mundo Pátria e Evangelho sabe que aquele grupo de espíritos que veio no Segundo Império veio com toda uma predestinação e uma tarefa a cumprir. E hoje nós estamos aqui não é à toa. Não somos espíritas por acaso. Temos que nos livrar da escravidão? Sim. Mas principalmente da escravidão da indisciplina. Não é à toa que Emmanuel diz para o Chico Xavier quais são as três normas básicas para o bom desempenho mediúnico. Primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. Nós temos que matar um leão por dia para mudar. Dói? Dói. Vixe. Mas no dia em que a gente conseguir fazer um exercício físico muscular sem sentir dor na musculatura depois de ter ficado um tempão fora de forma, a gente não vai estar aproveitando o exercício. Da mesma maneira como com o exercício físico nós sentimos dor muscular, vamos ter que às vezes passar por dores morais para poder nos reformar espiritualmente. Vamos dar 30 segundos para cada um de vocês para poder encerrar o nosso trabalho de hoje. então é para pensar mesmo, acho que essa é a grande tônica e como você falou, João, o trabalho cada dia, a gente acorda mais desanimado, um pouquinho mais, é por aí, aproveitar cada dia como uma benção que nos é dada e fazer valer e aprimorar esses, depurar esses sentimentos que ainda acompanham a gente. E o título daquele livro da Hermância do Fô é maravilhoso, uma reforma íntima sem martírio. Como você falou, nada como um dia após o outro para a gente se reformar, mas também não vamos sofrer, podemos sofrer o processo, mas evitando a dor, tentando buscar fazer aos pouquinhos. É isso aí. Então, gente, vamos refletir a respeito disso tudo. Papai, Deus nos guarde, nos abençoe, hoje agora para todos sempre, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e mais consistente na conquista dos valores que nos levarão à verdadeira felicidade através da evolução espiritual. graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista. Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho Segundo Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui Marta Batista, o Jefferson na técnica e eu para darmos prosseguimento ao capítulo 17. E vamos dar início hoje justamente nas instruções dos espíritos cuja primeira mensagem é chamada Bever trazida por Lázaro que é um espírito recorrente aqui nas comunicações e diversas obras da codificação a mensagens de Lázaro e sempre, sempre muito importante. Eu particularmente, pessoalmente, gosto muito desta mensagem. Mas como a Marta fazia o comentário. Então vamos ver se ela gosta desta mensagem tanto quanto eu gosto. Certo, Marta? Certo, eu gosto demais e aceito a ajuda dos universitários. Com certeza. Vamos lá, então, estudar, refletir sobre essa mensagem do capítulo 17, Sede Perfeitos. É a primeira instrução dos espíritos, o dever, chegou em Paris em 1863 através de Lázaro. Vamos ver, então, o que ele nos fala sobre o dever. Porque quando alguém fala em dever, a ideia que a gente tem é aquela ideia da perspectiva material, do ponto de vista material, que você é obrigado a fazer alguma coisa, não porque realmente você concorde e ache que aquilo é pertinente, é importante, e sim porque alguém está te obrigando a fazer e você faz porque não tem jeito. Não é essa a proposta do dever trazida por Lázaro. e nós vamos entender e ver e constatar o quanto o dever é algo maravilhoso. Porque nós temos até implicância com o dever desse ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual ou moral, nós vamos verificar que é algo maravilhoso e que nos auxilia a crescer, a evoluir. Vamos lá, então, ver o que ele nos diz. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois obrigação moral diante dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. Quer dizer, olha que coisa interessante. Ele está fazendo o quê? Aquilo que Jesus determinou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque ele diz não quero falar dessa obrigação, desse dever material que tem o ponto de vista social, do profissional. Não. Eu quero falar apenas do dever moral que é determinado por quê? pelas leis divinas. Então, ele segue dizendo o dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. Olha que coisa! O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. E aqui ele faz, nessa minha edição, tem uma nota aqui de rodapé falando sobre o que significa o aguilhão. ele diz aqui, aguilhão, ponta de ferro, ferrão, colocada em uma das extremidades da aguilhada, vara comprida com que se instiga o boi, cravando-lhe o aguilhão para fazê-lo caminhar na direção certa. Então, o aguilhão é aquilo que espeta, que nos espeta e esse espeto é justamente dando a entender, trazendo a conotação de que é algo para que você continue caminhando. olha, isso daí está te incomodando, então, não para, caminha, progride, evolui, em todos os sentidos da ideia de caminhada. Então, o que a gente tem que ver aqui? O dever, do ponto de vista material, ele significa você estar obrigado a alguma coisa, a fazer, ou a pensar, ou a escolher, escolher, mas sempre com a conotação material. Quer dizer, aquela que está ligada às leis humanas, aquele que está ligado às questões profissionais, sociais, é isso que é do ponto de vista material. Por isso que, muitas vezes, nós não nos sentimos obrigados a fazer, a realizá-lo. porém, com certeza, como ele quer nos falar sobre o ponto de vista do dever moral, nós já devemos começar a pensar diferente, vamos analisar. Então, quem vai guiar o dever moral? As leis divinas, como ele diz aqui. Ora, nós, então, entendemos que a criatura, ela para com Deus, a sua obrigação moral para com Deus, e para consigo, como ele nos disse, e para com o próximo, logicamente, que é algo que vai surgir e vai ser determinado pela tua consciência, na qual todas as leis divinas estão inscritas. Ora, quando alguma coisa, e ele vai dizer isso mais adiante na mensagem, quando alguma coisa que você deve fazer, que você está na dúvida se deve ou não, a tua consciência te convocar a uma reflexão, começar a te incomodar como um aguilhão, como espetadas, não é? na cabeça, é algo que você tem que começar a pensar, isso é a minha consciência, porque as leis divinas estão gravadas nela, e ela está me dizendo que eu devo fazer uma reflexão mais profunda sobre aquele tema ali. então, é a consciência nos auxiliando para que nós comecemos a refletir e até mesmo termos uma sinalização dizendo, olha, aí é para que você faça alguma coisa, não vai poder cruzar os braços nesse caso, porque é algo sério e que você precisa fazer. Eu vou até acelerar aqui, depois eu volto, o retorno para os parágrafos anteriores, ele nos diz o porquê que nós devemos fazer isso. Ele diz, o dever é o mais belo adorno da razão, ele nasce dela como o filho nasce da sua mãe. O homem deve amar o dever, olha, não porque ele o preserve dos males da vida, porque a nossa tendência é essa, não, eu estou me prevenindo aqui para que eu não sofra, para que eu não tenha mais tristezas, não, ele diz, não pense no dever dessa perspectiva, nessa perspectiva. Ele diz, aos quais a humanidade não pode subtrair, ou seja, bobagem, não é essa linha de raciocínio que você tem que fazer, porque os males da vida vão acontecer, porque aqui é um planeta de expiações e de provas. Provas são aqueles aguilhões que nos fazem andar para frente, caminhar em direção ao progresso. Então, não é por isso que vocês devem pensar que o dever e devem amá-lo e realizá-lo. Mas, porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha que coisa mais linda e mais perfeita. Quer dizer, esse dever que a nossa consciência começa a nos cutucar como se fosse um aguilhão, e aí a gente sabe que tem alguma coisa ali que nós precisamos, tem um sinal vermelho piscando para nós, para que a gente observe que ali tem algo importante, é justamente a realização do dever vai te dar o vigor necessário para a alma para que você cresça, você se desenvolva o suficiente. então, com certeza é como se fosse um motor, cada vez que você realiza o teu dever, você é como se tivesse um motor te empurrando para a frente. Olha que coisa maravilhosa, te dá vigor, vigor necessário para o desenvolvimento. Claro, quer dizer, se você não tiver vigor, você não caminha, não é assim que a gente funciona? com as nossas pernas e até mesmo com os braços, se a gente não tiver vigor muscular, nós não conseguimos caminhar. E o vigor da alma é justamente a realização dos deveres. Não é, Antônio? É certo, Marta, eu, como falei aqui que eu gosto muito desta mensagem, sim, e o que mais me marcou quando eu li aqui pela primeira vez, é logo aqui no segundo parágrafo, quando ele fala que na ordem dos sentimentos, porque nós temos diversos sentimentos, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por ele se achar em antagonismo com as seduções do interesse do coração. O que ele quer nos dizer? Eu tenho que cumprir o meu dever moral, não importa que tipo, é um dever moral que eu preciso realizar. Mas por que que é difícil de eu cumprir esse dever moral? Porque esse dever se choca sempre com as seduções que eu tenho. Seduções dos meus interesses pessoais, seja materiais, seja de ordem moral, de qualquer ordem, e os interesses do coração. Às vezes, o problema é do coração. Então, eu posso ter meus interesses e o coração. Por exemplo, um interesse meu que dificulta de eu cumprir o dever. Ora, a pessoa, às vezes, tem que cumprir o dever porque ele é uma pessoa que toma conta do cofre do dinheiro. O dever dele é que toma conta, zelar por aquilo. Mas ele tem interesse no que tem no cofre. Então, há esse antagonismo entre ele cumprir o dever e a tentação que é o dinheiro que está no cofre. Agora, quando é que o coração está em antagonismo com o dever? muitas vezes eu tenho que cumprir o dever, mas o meu coração não deixa eu cumprir o dever. É quando, por exemplo, o meu filho comete uma coisa errada. O meu dever, qual é o meu dever? É denunciá-lo, como qualquer pessoa, mas é o meu filho. Então, o meu coração me impede de cumprir o dever. Por isso que é difícil. As tentações materiais, os nossos interesses imperem que a gente cumpra o dever. E o nosso coração, que seria uma coisa maravilhosa, eu estou atendendo o interesse do coração, mas o coração está em antagonismo com o sentimento do dever que está acima disso. Por isso que nós estamos aqui nessa marcha lenta ainda, que nós estamos sempre tentados pelos interesses da vida, do dia a dia e pelos interesses do nosso coração. Por isso que me marcou. quando eu li isso aqui eu me apaixonei por acimação. É, não é à toa que lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que que dificulta, que impede, que atrasa o crescimento, o progresso. E ele diz, depois do egoísmo e do orgulho, o interesse pessoal. É justamente isso. Ele impede que a gente cumpra o dever de qualquer coisa. O nosso interesse impede. É uma briga que há entre nós, entre os interesses nossos, sejam materiales, sejam do coração, e as virtudes. Isso. Os sentimentos bons. Essa luta dentro de nós. Só que nós somos avisados pela consciência. Avisou. Olha. Olha. Exatamente. Então, voltando lá para o início, ele diz, o dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? Então, como nós acabamos de falar, ainda há pouco, é claro que você tem que observar se aquilo vai atender um bem maior. maior. Esse bem maior está aqui explicadinho por ele. Ele nos diz onde começa, como determinar o dever e onde termina. E ele diz, numa frase, está em itálico, até muito bem colocado, né? Porque é importante que a gente preste atenção nessa resposta. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ou seja, claro que se você ver que aquilo é para um bem maior, ele vai atender a felicidade e a tranquilidade do nosso próximo. Ele não vai ameaçá-la. Então, toda vez que a gente estiver diante de algo que nós estamos em dúvida, é dever, não é dever, será que eu devo partir para uma outra decisão? Estou na dúvida. Faça essa pergunta. Isso que eu vou fazer, se eu não fizer, eu vou prejudicar alguém? Eu vou ameaçar a felicidade de alguém? Eu vou ameaçar a tranquilidade de alguém? Se a resposta vier sim, vai ameaçar, claro que aquilo ali é um dever que você realiza. Então, é assim que essa instrução inclusive é didática, sobre todos os pontos. Ele explica didaticamente tudo. De um modo geral, as instruções são todas assim. E tem umas que são mais do que outras. E ele diz, e termina no limite que não desejaria. Olha, eu achei isso. Termina no limite. Ó, peraí, tem um limite. Olha que coisa fantástica. Às vezes a pessoa vai, 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 e aí acaba comprometendo saúde, comprometendo até a tranquilidade de outros, no caso a família. Então, você tem um limite também para isso. Tem um limite. Olha como ele pensa no amor a si. Ele traz essa realidade do amor a si próprio. Que você tem que amar o próximo, a Deus, mas tem que amar a si também. Dessa forma, o limite é justamente onde, termina onde, naquilo que você não desejaria ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Então, peraí, se eu cheguei nesse ponto aqui, será que a pessoa já não está abusando? Porque de fato isso acontece. Nós somos imperfeitos e muito egoístas. Então, muitas vezes só pensamos em nós. Então, você reflete, raciocina, verificando. Se isso fosse transposto e chegasse nesse patamar aqui determinado, Y, em relação a você mesmo, será que você acharia correto? Se você observar e tiver uma resposta, não, eu não acharia. Então, não é correto, esse é o limite onde deve terminar o dever. Para que ele não seja excessivo e subserviência. você pode até ser totalmente voltado para atender e realizar tarefas para Deus. Mas, quando se trata do ser humano, que o dever aqui, geralmente, é em relação ao teu próximo. Claro que você precisa ter um limite, sim, porque senão você vai ser subserviente e não estará evoluindo dessa forma. Você estará evoluindo caso você faça o que é necessário. exatamente, nem mais, nem menos. E ele segue, Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, quer dizer, democratizou esse estágio de provas necessário que nós temos que passar. Sofrem pelas mesmas causas, ignorantes, instruídos, pequenos, grandes, todos, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal alegando a ignorância dos seus efeitos. Quer dizer, é importante que a gente verifique também mais esse detalhe em que ele nos mostra essa aparente, e é uma real democracia, quando a dor se estabelece para todos, é justamente como ele diz aqui, uma sublime previsão de Deus que deseja que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não aleguem ignorância ao cometerem o mal. Muito interessante, é fantástica essa mensagem. Eles pensam em tudo, na justiça divina para que você não seja usurpado, em todas as especificidades que envolvem o dever. E ele segue, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É verdade, porque é uma luta, você justamente tem que colocar de lado interesses pessoais em detrimento de fazer uma coisa maior que auxilia e atende a um número maior de pessoas. e ele diz é austero e dócil pronto a dobrar-se as mais diversas complicações. É austero no sentido de que ele sabe a consciência dele e diz faça, isso é o seu dever. Mas é dócil porque é tudo feito em nome do amor, da caridade e para o bem das pessoas. E ele diz pronto a dobrar-se as mais diversas complicações permanece inflexível diante das suas tentações. Quer dizer, o dever como um conceito ele não sofre, ele não é flexível por conta das tentações. Ele permanece ali firme. Ele sabe porque é fruto da nossa consciência na qual todas as leis divinas estão ali inscritas. Então, não tem erro. e ele segue dizendo o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. A si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, como eu já li esse parágrafo, mas eu vou repetir porque ele é importante que a gente grave. O homem deve amar o dever não porque ele o preserve dos males da vida aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque o dever dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. e o que nós queremos queremos evoluir, queremos progredir, porque ao mesmo tempo que você evolui, você não sofre, sofre menos, cada vez menos. Então, não que você vá fazer o dever pensando no mal que você vai evitar, mas sim porque com certeza conforme você evolui, é automático, você vai sofrendo cada vez menos. embora você tenha, como ele chama atenção aqui, a questão da luta, as angústias da luta, mas são angústias por uma boa causa. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta, cumprir o dever para consigo mesmo, porque como você falou logo no começo, não é um dever imposto por a sociedade, por uma pessoa hierarquicamente superior a você, não é, tem que cumprir, você vai cumprir, que é o seu dever, mas é sem imposto. Não, esse dever é para consigo mesmo, é você que se impõe esse dever, é uma questão do seu caráter cumprir o dever, por isso que torna-se muito difícil, porque nós somos o tempo todo tentados para não cumprir o dever, e quando cumprimos o dever, como ele fala aqui logo no começo, não recebemos aplauso nenhum, você às vezes cumpre o dever silenciosamente, ninguém às vezes fica sabendo, ou se sabe e não aplaude, mas quando você não cumpre o dever, você é aplaudido e incentivado. Não, você estava certo, não devia aceitar mesmo não, você fez bem em revidar, quer dizer, você não cumpriu o seu dever, é aplaudido. Isso. Por isso que é difícil você cumprir o dever, a gente tem que cumprir o dever e ficar calado, porque se você mostrar que cumpriu o seu dever, vai ser achincalhado. Exatamente. Vai ser chamado de bobo, de otário. É. Não precisava fazer, ninguém estava vendo. É. Então, é complicado. Por isso que eu considero essa mensagem aqui um marco nas decisões que nós temos que tomar se queremos realmente nos transformar em homens de bem. Sem dúvida. Como ele diz aqui no item 3, se quer ser homem de bem, tem que cumprir o dever para consigo mesmo. E é extremamente difícil, que serve para mim essa mensagem como um consolo, porque quando eu não cumpro, eu não tenho força suficiente para cumprir, eu vejo, bom, realmente não cumprir, porque realmente é muito difícil. Não foi só por uma negligência simples da minha parte, não. Realmente era uma coisa, um interesse muito grande, o coração falou muito mais alto e eu fraquejei, porque não é fácil cumprir o dever, mas... Sem dúvida. E só para a gente terminar, porque estamos já encerrando. Sem dúvida, vamos ter que terminar. Vamos ter que terminar. É só a gente verificar aqui que ele traz mais um subsídio para a gente entender o porquê que devemos realizar o dever. Porque quando você cumpre a obrigação moral de cumprir o dever, deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito. Então, nem termina a frase, mas a gente então fica com isso na mente. Claro, porque a virtude reflete toda a perfeição de Deus quando ela é cumprida. Claro, sem dúvida alguma. vamos ficando por aqui hoje, meus amigos. Desejando a vocês votos de muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora. Luz na Penumbra Luz na Penumbra e voltará à Luz na Penumbra e e Obrigado.